E aí Elias, beleza? Tudo bom? Tudo ótimo, é com você? Tudo tranquilo. Cara, aconteceu um negócio no último Rhinomaru, que foi pro ar, de DJ League, que foi o seguinte, na hora da edição, que eu tive que editar de madrugada, como sempre e tal, eu acabei esquecendo de cortar você contando. Então o Rhinomaru começa a música, aí depois de vir já pro, né, saudações que você faz aí há tanto tempo, foi o tipo, começou assim, vamos começar? Um, dois, três, eu falei, putz, cara, eu já vi isso, cara, depois que já tava tudo feito, cara, o problema feito, tudo feito, aí eu falei, eu não vou editar isso aqui de novo, vai ficar assim mesmo. Então é o seguinte, ó, eu já coloquei o Craig pra gravar, e lembra que a gente chegou a comentar, ah, um dia vamos colocar a edição full, né, ao vivo, não ao vivo, né, a gravação toda, pra galera ver como que é o bastidor do Rhinomaru. Então, já, esse é o último Rhinomaru sobre DJ League, basicamente a penúltima gravação nossa, né, desse ano, depois a gente fica apenas com a live que vai ter na próxima semana, então, fica aí com um bônus pra galera saber como que é o nosso bate-papo pré-programa, cara. Então, já que o da semana passada já foi meio cagado e eu errando na edição, então isso aqui vai ser em edição mesmo, aí. Sabe o que que se lembrou? Lembrei daquela vez lá que a Globo foi anunciar a morte de Ayrton Senna, lá no Hospital Maggiore, aí tava tendo aquela live, tava falando chamar o Cabrini, e aparece o editor berrando antes dele. Atua! É, gente, é um eu bem básico, assim, cara, aí eu fui, tipo, eu editei tudo, já tava no ar, aí quando eu fui, normalmente eu vou testar no YouTube só, né, aí eu vi o áudio e falei, puta, eu não acredito nisso, cara, mas aí ninguém reclamou também, então acho que quase ninguém percebeu, ficou como easter egg. Cara, hoje é o seguinte, todos os resultados rápidos, né, da primeira divisão, as coisas mais importantes aí da última rodada, o nosso carro-chefe hoje é o playoff de acesso, né, tenho também pra trazer também pra galera, acho que pode até ser depois de falar sobre as divisões, eu tenho uma tradução que eu fiz aí, de uma mini entrevista que eu fiz com com o jornalista... Ah, o cara lá, né? Isso, o Dan, e aí eu falo com isso depois da J-League, e aí se tiver alguma consideração final, a gente pode, na verdade, essa parte do Dan, a gente pode até usar pra discutir algumas coisinhas, mas o que eu vou fazer, eu vou pegar esse, é só essa parte que eu vou falar sobre o Dan, eu vou falar todas as perguntas, são cinco perguntas que eu fiz pra ele, vou falar todas na íntegra, então talvez coma um pedaço do programa, e aí depois que eu falar tudo isso aí, a gente pode debater aquilo que você achar mais interessante, até porque eu não passei pra vocês as respostas ainda, porque a gente discute meio que aqui ao vivo, e depois se você quiser esses textos pra publicar uma coisa em Rino Maru, eu posso te mandar também. Beleza? Espero que seja com água, porque eu acho que esse programa vai ser um pouco longo, e com essa gravação tendo na íntegra, a galera já tá, já vão se preparando aí, porque o programa de hoje, ele talvez, ele excede um pouquinho o tempo, pela quantidade de coisas, que temos pra falar. Beleza, Elias? Sim, senhor. Então, quando você quiser, bora lá. Então, é um, é dois, é três, gravando, saudações, queridos e queridas, esse tá no ar, mais um J-League, o último do ano, o ano de 23, é, galerinha, chegou o último programa desse ano, com todas as novidades, informações, do melhor campeonato em clubes da Ásia, galerinha, resumão completasso aí, da J1, J2, J3, JFL, e tudo de bom, o que tem, no futebol japonês. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fállars, o barbo, tem alegria na apresentação, comentários da lenda, o mito, o mito, o J-League, o J-League, tudo bem com você, meu irmãozinho, o último programa da J-League, do ano da J-League, galera, tem mais um número esse ano ainda, mas a J-League, infelizmente, acabou, e acabou, os caras doces, tudo resolvido, né, meu querido, tudo bem? Exatamente, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos, queridos ouvintes, então aproveitem até para pegar todo esse estereia que a gente já falou, toda essa pré-programação, o início do podcast, o último sobre o J-League, 2023, um dos nossos, também um dos últimos, das últimas obrigações nossas aqui, né, nas nossas pequeniníssimas férias de 2023, já que logo, logo começa aí a nossa cobertura sobre a Copa da Ásia, Elias, com este, foram 18 programas sobre o J-League durante toda a nossa temporada, ainda não batemos o recorde, mas a gente conseguiu evitar aqueles programas muito pacotões de resumões, aconteceu uma ou duas vezes apenas, a gente conseguiu meio que se organizar bem aí durante todo o ano, a gente agradece aí a todo mundo que acompanhou a gente mais uma vez. Elias, aproveitando esse programa também, é claro, eu vou citar apenas dois ouvintes hoje, mas eu tenho certeza que absolutamente, muita gente ouviu demais o Rino Maru este ano, muita gente apareceu no Rino Maru pela primeira vez, conheceu a gente a partir dessa temporada, ou por Jogos da Seleção, ou pela J-League, a gente agradece a todo mundo, e eu vou deixar aí um abraço especial hoje para dois ouvintes que mandaram mensagem para a gente, Elias, recentemente, primeiro é o Adriano, o Adriano, ou o Adrimoro, como tal no Twitter dele, ele mandou para mim uma foto aí mostrando que ele, porque para a galera que não sabe, quem escuta a gente pelo Spotify, todo ano o Spotify tem essa retrospectiva, daquilo que você ouviu mais, cantores, bandas, podcasts e tal, e aí, para algumas pessoas que ouviram bastante o Rino Maru, aparece a gente lá, como você foi tantos por cento dos principais ouvintes do Rino Maru esse ano, algumas frases assim, e o Adriano mostrou para mim que ele fazia parte do 1% dos top fãs do Rino Maru, então ele ouviu muito aí, mandou para mim falando que não lembra de ter perdido nenhum Rino Maru esse ano inteiro, então é nosso forte abraço aí para o Padre Moro, e também, exatamente, e o Michel Alves mandou para a gente lá no nosso Instagram, mandou a foto lá mostrando que o Rino Maru tinha sido o segundo podcast que ele mais ouviu em 2023, então eu fiquei muito feliz aí, esses dois são os nossos top fãs que nós conhecemos, mas tenho certeza absoluta que muita gente ouviu, muita gente escuta a gente só pelo YouTube, muita gente assiste a gente pelo Google Podcast, ou por outros derivados aí, não importa como chega até você este podcast que vos fala, nosso muito obrigado aí para todos os nossos top fãs, tenho certeza que todos vocês ouviram o Rino Maru muito mais do que o Elias, o Elias não escuta o Rino Maru, e eu admito que nem eu, eu edito tanto o Rino Maru, escuto aqui a minha e a Valdaleia durante 3, 4 horas a mais depois da programação, da nossa gravação, então para nós aqui já está bom demais isso aqui, fica para vocês ouvirem e degustarem aí do nosso programa. É que aquela boa história, o craque de bola não assiste o jogo, o Nakato não assistia o jogo. Ah, ele não assistia o jogo? Não, ele jogava a bolinha dele lá e não via o jogo, nem, muito menos os dele. Isso é muito louco, né? Ele deu uma entrevista. Pode falar. Não, é que ele deu essa entrevista, que ele não assistia o jogo, assim, uns anos atrás, e se eu não me engano, o Adriano Imperador e o Ronaldinho também não assistiam. Caramba, é muito louco isso, né? Que eu ia falar, tipo assim, às vezes o cara, ele vive daquele esporte, aí quando ele está de folga, ele quer fazer qualquer coisa menos aquele esporte, né? Então, tem gente que não fica nisso, porque tem gente que é assim, né? Que assiste futebol, acompanha vários campeonatos, ou, sei lá, o esporte que foi no programa, por exemplo, então, às vezes, a gente acha que o jogador também, nossa, o cara deve estar agora assistindo o jogo? Não, o cara está fazendo qualquer coisa, tudo menos ver no jogo, né? Então, bem engraçado. Bem engraçado, eu não sabia que seria essa informação do Nakata, não, sinceramente. Era igual a Ayrton Senna, né? Na férias dele, ele se enfiava no barquinho dele lá, hein? Verdade. Ele ficava lá andando jet-ski, fazendo as paradeiras lá, né? Tudo menos assistir Fórmula 1 ou qualquer tipo de corrida, né? É, e o Nakata era isso, cara. Com as folga dele lá, não estava nem aí. Tiagão, antes de a gente começar o programa, aqui, claro, agradecendo todos os nossos queridos e queridas ouvintes, né? Nossos especiais aí também. Eu queria dedicar esse programa, cara, a um dos grandes ídolos. Porque você sabe que você é um cara muito animado, assim, o humor é minha vida, né? O bom humor e a comédia, assim, é minha vida. Eu queria dedicar esse programa a um dos grandes ídolos da minha vida, o do humor que infelizmente faleceu hoje, né, Tiagão? Que é o nosso querido Gilbrother, né? O Gilbrother, o Huawei. 66 anos, tadinho. Estava sofrendo já, né, no hospital, uns meses atrás. Mas foi um cara, assim, que eu cresci assistindo, né? Cresci dando risada com os programas, os quadros. Ele, inclusive, várias referências do meu humor e frases que eu digo, assim, foram inspiradas nele, né? O Gilbrother. Então, poxa, fiquei, assim, com o coração partido hoje, Tiagão. Que foi esse aí, um grande ídol. Eu gostava muito dele mesmo. E eu quero dedicar esse ronamaru a ele, né? Uma pessoa especial aí que me fez dar muita risada nessa vida. Até hoje, né? Uma risada com ele. Exatamente. Para todos os fãs, familiares do Gilbrother. Pô, o humorista muito, pô, muito engraçado. Muito autêntico. Falava uns negócios muito malucos, assim, né? Até na questão de televisão, quando ele participava da MTV e tal. Eu conheci ele por lá, assim, não acompanhava todas as coisas. Vinha uma coisinha mais ou outra, assim. E até depois, né, dessa fase de Hermes e Renato. Todos os negócios que ele fez. Participações em outros canais de YouTube. O Instagram dele era muito bom, cara. É, exatamente. Bem, cheio das piadas dele. Então, realmente, uma perda aí muito grande aí. Então, um forte abraço para todos nós. E dedicamos esse ronamaru ao grande Gilbrother. Maravilha, Tiagão. Vamos falar de felicidade agora? Vamos lá. Felicidade agora. J1 encerrada. Todo mundo jogou. O que estava para ser resolvido, resolveu, né, Tiagão? Começando aí pelo nosso querido Rei Sol, que tinha a mínima chance ali de acabar caindo, mas não caiu. Empatou fora de casa aí com o Nagoya Grampos, né? Os outros resultados, o Constitucional e Saporo terminou o campeonato perdendo em casa para o Ural por 2x0. Esse resultado aí que deixou a equipe do Ural estava na quarta colocação no campeonato, né? O Kashima ganhou de 2x1 da equipe do Yoko Rami. O Shinobi Omari perdeu em casa para o Setoku. Perdeu na hora certa, né? O Birex ganhou de 1x0 do Cereço. Kyoto 3x, Marinos 1x1. Olha só, hein? Gamba 0x1, né? Campeão aí terminando com... Com estilo, campeonato. O Avispinha perdeu em casa para o Hiroshima por 1x0. Resultado que deixou o Hiroshima na terceira colocação. Olha o Hiroshima, hein? Sempre sólido. Sempre na reta final, né, Tiagão? Acaba aprontando e figurando bem no campeonato. E o Sagatoso perdeu em casa o Frontal por 1x0. O Frontal que fez uma das piores... A pior, né? Pior campeonato do time dos últimos anos aí. Terminando na oitava colocação, né? E o ano passado já tinha capengado também, né? E agora, mais uma vez, mostrando que já não é mais o velho Frontal de sempre, né? É, muita coisa aconteceu com a equipe do Frontal, né? Em 2023. Muitos altos e baixos, né? E a gente até chegou a falar em várias situações aqui no podcast que as coisas começaram a mudar de um jeito muito negativo, né? Vários setores da equipe que eram exemplos, né? Nas temporadas passadas começaram a ter problemas, né? Então, até acham, né? Que de todas essas equipes... A gente vai depois até discutir um pouco mais sobre quem que foi melhor, quem que foi pior, quem que deixou de desejar. Com certeza, né? A equipe do Frontal foi uma delas, né? É, o Frontal que era uma hegemonia nos últimos anos. E deu aquele famoso descendinho a escada, né, Tiagão? De degrau por degrau a equipe foi descendo a escada. E acabou se dando mal, né? Uma pena. Vamos ver se com essa classificação aí pra CL o time deu aquela famosa respirada. E também tem o Copa do Imperador, né, Tiagão? Vamos ver se o time se dá bem também no Copa do Imperador. Pra tentar tirar aí a má impressão da J-League esse ano. É verdade. Muita coisa se fosse pra ver nessa reta final. Até por mais que talvez essa última rodada já tinha muitas coisas arresolvidas, né? Basicamente foi só uma questão ali e ali. A gente deu pra prestar um pouco mais atenção nos detalhes, né? Das partidas finais. As equipes que até meio que deixaram o campeonato, talvez ali meio que adeus dará nessa parte da competição. Mas foi uma rodada interessante, eu acho que no máximo que teve ali. Teve até despedidas interessantíssimas de ver, né? Como por exemplo a despedida do Shinji Ono, né? Da equipe do Sapuro que se aposentou, ele com 44 anos. Jogando bola desde 98. Então, anos e muitos anos aí de trabalho. Teve despedida também na equipe do Gamba Osaka. O Fudiharu anunciou que está saindo do Gamba Osaka. Depois de 13 anos. Eu vi a risadinha do Elias daqui. O Fudiharu, com certeza, quando vem na cabeça, ele vai lembrar daquela situação... Da trivela reversa. Da trivela reversa. Foi Olimpíadas, é isso, Elias? É isso, foi Olimpíadas, né? Lá em Manaus. Isso foi em 2013. 2016, caramba. 2016. 2016, né? E teve esse lance bizarro aí. E o Fudiharu que... Sempre, né? Sempre não, né? Mas é 13 anos sendo jogador do mesmo time que é o Gamba Osaka. Ele fez ali um pronunciamento bem emocionante. Que ele foi um... Foram três anos de dedicação. E que ele encerra esse ciclo e vai jogar em outro clube. Talvez um clube da segunda divisão. Acredito eu. Ou uma equipe menor que se manteve ou que está chegando para a primeira divisão. Mas foi um... Eu acho que ele é um jogador icônico, mas não pela questão da bola jogada, né? Mas sim por estar tantos anos na mesma equipe, com o contrato sendo renovado. Mesmo ele sendo aquele cara do arroz e feijão, do básico. O cara que trabalha sujo ali pela equipe. Que faz o Biabá. E durante muito tempo fez muito bem. Eu acho que ele não... Até essa chance na seleção. Por mais que seja uma seleção bem contestada, né? Essa das Olimpíadas, né? Que as escolhas de jogadores em 23 anos. Mas um jogador aí que muitos torcedores do Gamba gostavam bastante. E também ali as teve a despedida do Patrick. Que anunciou a sua saída, né? Que após o fim da temporada da equipe do Kiyotsanga. Patrick que é um jogador que eu já falei muitas vezes. Um dos brasileiros com as histórias mais longas dentro da primeira divisão. Principalmente atualmente. Não foi uma temporada boa do Patrick na equipe do Kiyotsanga. Mas ainda assim foram 35 jogos, 11 gols, duas assistências. A idade, claro que acaba sendo um fator que dificulta que o Patrick seja ainda um jogador titular na elite do futebol japonês. Mas eu espero que o Patrick aí tenha ainda a chance que ele tá aprendendo japonês. O Twitter dele, ele sempre fala muito em japonês. Ele posta os estudos deles. Já cheguei a falar sobre isso. Ele é muito... A força de vontade é muito grande, né? De ir lá, de tentar aprender. De não ter vergonha de postar. O exercício ali básico que ele tá fazendo em japonês. E perguntar pras pessoas se vocês poderiam ajudar ele em corrigir os exercícios. Se tivesse alguma coisa errada. As pessoas vão lá e corrigem, sabe? E ficam felizes que ele tá tentando aprender. Eu acho, se não me engano, tanto o Elias quanto o Bontempo já falou várias vezes pra mim. Que se tem uma coisa que o japonês gosta muito. É de ver que os estrangeiros estão fazendo de tudo pra absorver a sua cultura. E tendo esforço. Então acho isso muito válido. E pra mim é um jogador assim que em vários motivos eu tomo como exemplo. E volto a falar uma coisa que eu falei lá atrás pra mim. A saída do Patrick e do Gamba Oscar foi uma das piores cagadas da diretoria do Gamba Oscar. Que deveria ter mantido o Patrick durante mais tempo. Porque apesar de ele ter quase 250 jogos pelo Gamba Oscar. É um jogador que saiu por uma questão de lesão. Que ele teria que botar pro Brasil pra se tratar. Mas o Gamba poderia ter esperado. Enfim. O Patrick é um nome muito grande dentro dos jogadores dos J-Leaguers. E acho que independentemente de onde ele vai jogar. Vai ter sempre minha torcida. E espero que ele consiga talvez um contrato com uma equipe de segunda divisão. Uma equipe que esteja lutando pra sair. Pra subir pra primeira divisão novamente. Então fica aí os meus votos de muito sucesso aí pro Patrick. Independentemente de onde ele for jogar. E Elias, uma coisa bem interessante que aconteceu nessa rodada. Foi que... Diego, só uma coisa aqui. Patrick, queremos você aqui no Rino Maru, hein. Campanha. Deixa a gente entrevistar você, Patrick. É verdade. Eu gostaria muito de entrevistar o Patrick. Olha, se desse certo, ficaria muito feliz. Vamos criar hashtag, Diego. Não só hashtag. Como tomarei curate pra mandar alguma mensagem no DM do Patrick lá. Que tem as vezes que ele vai responder. Só não liga as três da manhã pra ele. Por favor, sem querer. Essa história é genial. Mas eu acho... Será que você já contou isso em alguma vez no Rino Maru? Essa história? Dá pra contar, será? Claro, claro que dá. Dá pra contar? Claro. Deixa pra gente contar então no dia que a gente for fazer o... Na live. Vamos fazer na live. Ou na live. Na live é genial. Porque o Bom Tempo vai adorar. O Bom Tempo vai ficar vergonha que ele vai sentindo. Porque ele sabe dessa história, né? Mas recontando os detalhes da história. Que é muito bom, cara. Puta, velho. O Elias é um maluco, cara. Enfim. O que eu ia falar, Elias, é que sobre a questão do Ura Reds. E mais uma vez, né? Os torcedores de Saitama fizeram um show à parte. E a equipe do Ura Reds teve o seu maior... Não o maior público, né? Mas a maior média de públicos dentro dos estádios japoneses. A média subiu bastante em 2023. Chegando aí bem próximo à média de 2019. Que foi o pico de torcedores no estádio japonês. Tanto que em 2013, pra você ter uma noção, a média era de 18 mil. Entre 18 e 19 mil. E o maior recorde do Japão foi 20,7 de torcedores por jogo. Então, assim, a média de público incrível dentro da J League. Lembrando que isso foi aumentando rapidamente após a pandemia. A pandemia era pouquíssimos torcedores que podia. Na média de 5 mil. Depois de 2021, 6 mil. Depois de 2022 já pulou. Já soltou pra quase 15 mil a média de público. E continuou crescendo aí pra essa temporada. E prognóstico seja que pra 2024 e somente muito mais. E que uma hora a gente consiga quebrar aí esse recorde que é de 2019. Quem sabe podemos conseguir uma média de 30 mil daqui a um tempo, hein? Com os estádios reformados, todos bonitinhos, com capacidade acima de 30, né? É um sonho aí que pode ser concretizado, né? A Premier League já aconteceu isso. Lembrando que no começo da Premier League nem todos os estádios tinham capacidade pra 30 mil. Às vezes o time tinha 18, 16, 19. Foi crescendo gradativamente, né? Vamos ver aí se o Japão consegue isso também. Verdade. E outro detalhe também interessante, né? Pra gente comentar pra não deixar dúvida. Ainda não temos o Best Eleven da J League. Porque a premiação será na terça-feira. A gente tá gravando na segunda. Então tem algumas questões que a gente vai apenas compartilhar nas redes sociais. Apesar que, assim, por mais que o Best Eleven aconteça apenas na terça-feira, algumas coisas foram resolvidas, né? Como o treinador do ano foi o Shigetoshi Hasebi, né? Foi o manager da temporada, né? Que adobasse o Oka. Acredito que também um outro cara que seja considerado o manager do ano também seja o Takayuki Yoshida, né? Os dois até parecem como os principais técnicos de 2023. E jogador jovem, né? Destaque da temporada ficou pro Shunsu Kimito, né? Do Obrex Nígata. Então são aí os três prêmios que a gente já sabe, né? Então qualquer outro prêmio vai acabar saindo amanhã e tal. Acredito que até o MVP da temporada, por mais que a gente saiba que provavelmente seja mesmo o Osaka, né? Porque ele foi considerado o MVP do mês, né? De dezembro, então provavelmente ele vai ser o MVP da temporada também. Certo, Elias? Desses joguinhos que você citou aí, tem algum que você gostaria de destacar um pouco mais? Ou a gente já pode pular? Não, eu só queria destacar essa última, essa parte final do Gamba Ossa que foi lamentável, né? Que foram dez jogos seguidos sem vitória, né? Desses dez jogos aí foram dois empates, oito derrotas nas últimas rondadas, né? Então, as dez últimas rodadas do Gamba Ossa foram melancólicas, assim. Que se já tivesse aquele novo formato do campeonato, você estaria rebaixado, né? Verdade, né? Se caíssem três nesse ano, cairia Gamba, Rei Sol e Okami FC, né? Então, assim, o Gamba só jogou basicamente pra não cair. Então isso ficou nítido, né? Diferente do Cacho Rei Sol, que tentou até onde pôde pra melhorar o que ele tinha, né? Mas o Gamba, assim, ele teve o começo do campeonato ridículo, aí teve um momento que melhorou, engatou ali algumas vitórias, várias sequências jogando em casa, vários empates e tal. Conseguiu subir depois, esse trabalho foi por água abaixo e o Gamba começa, assim, em 2024, muito, muito abaixo. Outra equipe que também já começou algumas mudanças, Elias, foi o próprio Kashima Antlers, né? Que, apesar de ter jogado em casa, vencido, já o rebaixado com a MFC, foi uma vitória que, assim, os torcedores aplaudiram algumas coisas, mas, assim, você vê que é aquela sensação muito de fim de festa, né? Da Antlers, né? A galera, assim, muito baixastral em vários aspectos e o próprio Kashima já começou a sua reformulação, né? O Daikyama Massa já foi anunciado que não será mais o treinador em 2024. Uma coisa que eu não entendi no Twitter do Kashima Antlers foi que falou, assim, que ele estaria se aposentando, mas como ele tem 41 anos, não sei se ele vai se aposentando de treinador, não sei. Não. Esquisito, né? Mas, enfim, eu acho... Você pegou uma tradução livre, assim, ou...? Então, eu acho que pela tradução livre que eu peguei, eu acho que me dá um pouco desse erro, assim, entendeu? É que tem... Às vezes você joga direto no Google Tradutor, assim, em um... Sabe que kanji tem vários significados, né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu, sabe? É, porque, assim, eu acho muito esquisito o Daikyama Massa. Nossa, tá tão ruim treinar o Kashima que é melhor eles aposentar. Até porque os números deles não são horríveis, né? Eu até acabei de colocar hoje um pouquinho mais cedo no perfil do Rino Maru no Facebook. E, assim, apesar de nenhum momento o Daikyama Massa ter conseguido ganhar, né? O time, os torcedores, ter comprado a briga dele, ele assumiu a equipe em agosto do ano passado, de 2022. De lá pra cá foram 26 jogos, 21 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. Pra muito treinador de equipe menor, isso aqui é número pra se manter mais uma temporada, né? Mas, ele até agradeceu, né? Muito obrigado pelos torcedores, que jogadores que me apoiaram durante todos esses últimos 12 anos de Kashima Antras, né? Porque tem a questão de jogador, né? Ele como jogador, também como treinador. Então, ele agradeceu. O Kashima ficou fora da zona do playoff aí pra poder jogar a Asa Champions League. Mas, um campeonato, enfim, como a gente sempre fala, né? O Kashima ou ganha ou é tragédia, né? O Kashima Antras é a Ferrari da J-League, né? Quando ganha, tá tudo bem. Quando perde, é uma tragédia grega, né? E, do tamanho do Kashima, a gente entende o motivo disso. E, também, o Yomar, assim, em nenhum momento conseguiu fazer o Kashima melhorar aquilo que o Kashima precisava, né? Então, e, também, o Diego Pituca também anunciou, também, que está deixando o Kashima Antras. Então, assim, a gente vai ter mudanças e vai ter contratações nesse Kashima aí que vai ter que ir pro mercado, seriamente, né? Se quiser buscar algo um pouquinho melhor aí em 2024. É, vai ter que correr atrás aí pra ver o que pode melhorar, né? Tem muita coisa aí. E pra acabar sobre a primeira divisão, Elias, Pra você, o Yoko Raminha, ele cai pra, talvez, não voltar tão cedo? Ou a gente pode esperar que o Yoko Raminha, por... Já tá um pouco cascudo com essa questão de promoção e queda, se não me engano, já é o terceiro rebaixamento do Yoko Raminha. Se eu tô falando por alta aqui hoje, tá, galera? Acredito que o Yoko Raminha não seja um desmanche pro ano que vem. Então, assim, talvez pra disputar J2 e playoff, talvez a gente possa pensar em ver o Yoko Raminha em 25 na J1 de novo. Ou talvez é esperar demais, assim, Elias, na sua opinião. Não, é um time que vai lutar pelo acesso novamente. Vejo na parte de cima da tabela brigando ali. Ano que vem vai ser interessante acompanhar, independentemente de qualquer coisa, tanto J1 e J2, vai ser bem muito bacana de ver esses embates aí. Maravilha, chega lá. E lembrando, antes a gente perdeu J2, lembrando que o nosso querido Nadecio Lopes conseguiu empatar, né? Verdade, verdade. Com o Ossipo na Artilhery. Então... E aí, como é que fica isso? Como é ficar dividido pros dois? É ficar dividido, igual aquela vez que o Maeda empatou com... com o do Frontale lá, o Gaúcho. Frontale, Gaúcho... É o Damião. Ah, tá, o Leandro Damião. Que teve aquele empate duplo lá entre o Maeda e o Damião. Vamos dividir o título da Artilhery. Ah, que bacana. Então, interessante. Até porque o Anderson Lopes, ele mostrou muito interessado em conseguir essa Artilhery. Era a busca pessoal dele. E ele conseguiu, né? Até fazendo o gol aí, por exemplo, da derrota, né? O gol acabou sendo dele, né? Então, acabou aí ajudando isso. E fico muito feliz aí pelo Anderson Lopes, que foi muito bacana, né? O que deu pra gente, falou bastante coisa e tal. Então, fiquei muito feliz. Não dei o título, né? Assim, já vi alguns torcedores do Marinos, como sempre, né? O Marinos também, tem torcedores também que é ferro e fogo, né? Muito chateados e pedindo mudança já, que é impossível esse Marinos ter perdido esse título e tal, e tal, e tal. Mas a grande verdade é que foi detalhe, né? O título ficou... Foi justo. Detalhe. E em vários momentos, tanto o Kobe quanto o Marinos ficou meio com aquela batata quente na mão, né? Não sabendo quem pegar, dando aquela titubeada, vacilando como não podia, né? Então, poderia ter sido do Marinos. A grande verdade é que poderia ter sido do Marinos, também como poderia ter sido do Kobe, né? Mas, acho que no final das contas, acho que tá em boas mãos. E, principalmente, né? E como você falou, a gente não pode deixar de exaltar. No final das contas, não foi Cereço, não foi Kashima, não foi Urar Reds, não foi Nagoya Grampos. No final das contas, do nada, me surge o ursão da massa pegando essa terceira vaga de playoff. E, pô, assim, eu fico, às vezes, pensando o que falta pro Hiroshima, talvez um investidor um pouco melhor ou maior, né? De uma temporada pra outra, pra ver se esse Hiroshima volta a disputar o título da J-League, né? Porque é uma equipe que, nos últimos anos, sempre faz isso mesmo, né? Nas últimas rodadas, desponta, ganha quando ninguém tá mais se preocupando tanto em ganhar, tira a ponta de quem você acha que não vai tirar e conseguiu uma vaga pro playoff, pra próxima ACL. E vou torcer bastante pra conseguir pra fase de grupos, de grupos sim, porque mereceu. O que o Hiroshima jogou, o que pouco foi falado do Hiroshima esse ano, até pro pequeno ano Maruiu, tudo que ele jogou, tá de parabéns. Então, o Hiroshima é aquela equipe que faz o arroz com feijão, né? Aquele time, oh meu Deus, que futebol vistoso, cheio de firula, malícia, coisa não, cara. É um time que faz o básico, que jogou certo, faz o arroz com feijão e sempre acaba surpreendendo de alguma forma, né? Consegue aí beliscar sempre alguma coisinha. Quando não dá certo, é aquele time que fica no meio de tabela, parado ali no meio da tabela. Mas quando dá certo, sempre belisca ali uma CL, um vice-campeonato, um terceirinho, né? Às vezes belisca ali uma Luva Campo, um Copa do Imperador. Então é um time interessante que a gente... É que ele joga tão básico, joga tão de boinhas, assim, que a gente acaba não dando o devido valor, né? Ele vai... é aquele time mineirinho, né? Vai chegando aos pouquinhos ali, quietinho, daquele jeitinho. Quando vê, pimba. Eu só acho que o Hiroshima, ele precisa ir mais com força de vontade no mercado também, né? Porque tem muito jogador acima de 30 anos. Assim, tem lá o Hayashi Takuto, mas ele tem 41 anos, mas é o goleiro número 1 e tal, mas ele não joga, né? É o osco goleiro da equipe, né? Mas tem um jogador importante que já é um pouco mais velho. O próprio Shousa Saki já tem 34 anos, né? Se for parar pra pensar, né? O Tsukasa Shiotani também já é um jogador veterano com 34 pra 35, né? O próprio... tem o Aoyama, né, cara? Tem 37 anos, mas o Pograden seja renovado. É um jogador que tem uma idade bem avançada. Até aquele jogador do Chipre, né? Que tá na equipe, né? O Piegos também é um jogador de 30 anos. Então, assim, o Hiroshima é cheio de jogadores muito mais veteranos, né? Veio o Marco Júnior, né? Nas temporadas, né? Do Marinos. Então, são jogadores que precisam de um auxílio, né? Ben Califa, enfim. O Hiroshima tem vários jogadores veteranos, tem muitos jogadores jovens. E se conseguirem ir um pouquinho mais pro mercado, pode trazer bons reforços quando esses veteranos vão poder jogar, né? Então, quem sabe seja esse o próximo povo do gato aí pra equipe do Sanford e Hiroshima. Maravilha, Tiagão. Mais alguma coisinha da J1 aí? Bom, eu acho que tá de bom tamanho. Se a gente esquecer alguma coisa, galera, deixa nos comentários. Nos comentários, fazemos algumas erratas aí nas próximas gravações. Sim, senhor. Tiagão! E aconteceu, Tiagão. Nossa senhora, nem eu acreditei quando isso aconteceu. Desde 2008. Desde 2009, né? Quando disputou o J2. Não acontecia isso, galera. O Verde conseguiu. E foi sofrido, foi chorado, foi no drama, foi no grito. Foi naquela epopeia, né, Tiagão? Parecia um dorama lá do que o Tiagão adora. Aos trancos e barrancos. Um sofrimento. Gol do capitão no finalzinho. Dois pênaltis. Dois pênaltis. Foi daquele jeito, galera. Teve pênalti para um lado também, pênalti para o outro também. Quando tudo parecia perdido, o Verde se deu bem, né? Empatou em casa. Aliás, empatou no Kokuritsu, né? Eles jogaram lá no Kokuritsu dessa vez. 1x1 contra o Chimizu. E o Verde tinha a vantagem porque terminou em terceiro colocado, né? Uma posição a menos ali. A mais acima do Chimizu. Chimizu até que tentou, né, Tiagão? Inclusive, eu queria que o Thiago Santana poderia ir para o Kocha ano que vem. Sabe, Chimizu hoje no ano que vem. Ele fez o golzinho de pênalti. Mas no drama, com várias repetições, na choradeira, o Someno foi lá. Era 52, 51, 52, etapa final. E fez o golzinho verde na J1 de novo, Tiagão. Dei a última vez em 2008. Um Hulk, aquela galerinha ainda. Pois é, cara. No final das contas, a melhor defesa do campeonato da segunda divisão conseguiu o acesso. Depois de 14 temporadas da segunda divisão, 15 anos longe da J1, o Verde finalmente volta. Torci muito para isso, admito. Apesar do campeonato muito positivo da equipe de Chimizu. Teve lá um vacilo. O Chimizu era uma das equipes que estava lutando pela segunda vaga com o Julio Atta. Acabou tropeçando, não conseguindo o acesso direto. E aí, o playoff foi seguindo. Fez uma campanha muito boa também. Acabou não dando muito certo. O jogo foi truncadamente interessante. Não foi um jogo de belíssimos momentos. Mas foi um jogo com aquele ritmo de final que todo mundo estava esperando. O pênalti, que saiu o gol do Thiago Santana foi até o jogador que acabou segurando, tocando realmente a bola na mão. Não teve muito o que fazer. O pênalti do Thiago Santana foi batido magnificamente bem. Tirando o goleiro, deslocando. Perfeito. E quando teve o resultado na mão, que foi 1x0. O Chimizu fez tudo o que pôde para parar a equipe do verde. Mas não teve também tantas chances assim. Então, o jogo ficou muito truncado no meio campo. Mas apesar das dificuldades, o verde jogava melhor. Até antes de sair aquele pênalti. Que para mim era um pênalti até um pouco fácil de evitar. Era só acompanhar o atacante. Mas aí o defensor tentou dar um carrinho para... Já que ele estava um pouco atrás, ele tentou dar o carrinho para acertar a bola. Ele acerta a bola, mas acerta o jogador junto. E aí, mesmo que a bola estava quase fora da linha de pênalti, foi dentro. Foi pênalti e o Someno foi lá e empatou a partida. E foi realmente com todos os requintes de um cinema ou de um dorama. E essa grande final. Foi um jogo bem legal de ver. Acho que no final das contas, o que me pegou durante vários momentos dessa final. Foi pensando assim, poxa, esse jogo está equilibrado. Poxa, esse jogo está equilibrado demais. Está tão equilibrado que eu acho que essas equipes. Estão até muito parecidas. E um passinho, claro, atrás dos times da primeira divisão. Então, foi inevitável estar assistindo esse jogo em vários momentos. Pensar assim, poxa, talvez Verde e Shimizu com essas equipes atuais, jogando o máximo que eles podem, eles vão sofrer na primeira divisão. Então, isso vem na minha cabeça várias vezes durante o jogo. Mas, com certeza, essas equipes vão muito ao mercado, vão tentar trabalhar ao máximo possível para trazer bons jogadores. E agora o Verde vai ter essa obrigação. Se ele não quiser que esse sonho de chegar à primeira divisão dure apenas uma temporada. Eu espero que o Verde venha com um projeto para vir e ficar. E a festa foi muito bacana, foi muito legal. Eu vi até o Inui muito bravo no banco de reservas. Então, você vê que todo mundo queria muito esse acesso. Acabou ficando para o Verde. Mas o Shimizu, uma temporada excelente. Se até comparar este gol do Thiago Santana, o Shimizu, ele chega no final de tudo, não só contando a temporada regular, ele chega a 39 gols, que é o mesmo número do Machida Zélvia, né? Que era o melhor ataque da competição. E com apenas 34 gols tomados e agora 35, a equipe ainda fica com a segunda colocação com a melhor defesa, junto com o Machida Zélvia, que também tomou 35. Então, assim, é um campeonato digno de acesso que o Shimizu fez. Então, se manter esse bom trabalho para o ano que vem, e o Shimizu tem tudo para começar 24 como a primeira ou a segunda equipe, a principal ali para estar lutando pelo título, né? Então, espero muito que esse trabalho do Shimizu dure, porque o acesso, eu acho que é questão de tempo, se continuar assim. E muitas equipes acabaram ficando no Quase, né? O Monta de Yamagata, no Quase, mais uma vez, mais uma equipe que vem melhorando bastante, vem sendo bem constante. E o Jeff, que é tão icônico quanto o Verde, uma equipe que também está há muitos anos fora da Mega Divisão, que bateu na trave mais uma vez, mas é uma equipe que, apesar de termos barrancos, a gente torce muito para um dia a gente poder voltar. e falar que também está de volta a J1. É, aquela velha história, né? Pelo menos a novela do Verde, agora fica aberta a novela do Jeff, né? Quando que o Jeff recebe? Dessa vez levou azar, porque foi justamente Verde contra Jeff, a gente tinha que passar apenas um deles. Mas vamos ver quando que a novela do Jeff United acaba, para a alegria do nosso querido Lucas Prado, né? Que está aí, anos de sofrimento no jeito dele. Verdade. E uma coisa bem interessante que esse acesso é que, pela primeira vez na nossa história, teremos os 11, né? Os 11 campeões da J-League novamente na primeira divisão, né? Então, o Verde tinha ganhado as duas lá atrás, no começo da liga, né? E agora são 11 vencedores, né? Com o Kobe, né? Que a gente falou desde o ano passado, lembra o passado, né? Que é o 11º campeão da J-League. E agora vai ser a primeira vez que nós teremos todos, né? Todos novamente, né? Já que desde 2009 não tem mais a equipe do Verde, que caiu, né? De 2008 para 2009 caiu para a segunda divisão. E aí agora, finalmente, depois de tantos anos, né? 15 anos, voltamos a ter todos os campeões novamente dentro da primeira divisão. Então, assim, vai ser... 2024, cara, vai ser muito bacana em vários aspectos. Tem certeza absoluta que todo mundo vai adorar. E, pô, muita coisa bacana está por vir aí. E só uma coisa que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais, né? Nesses últimos dias, que eu não vi muito, é notícias sobre o Zélvia, né? Ainda não tem nada sobre o mercado, tem muita especulação, mas nada muito... Nada, na verdade, é 100%. O Júbilo também ainda está naquela fase de comemoração, né? Mas a gente sabe que para essas equipes o ano vai ser... O final de ano vai ser bem curto, porque os três times que conseguiram acesso vão precisar trabalhar muito para se manter, né? Porque o ano que vem já tem uma mudança no calendário, né? E aí as mudanças vão continuar acontecendo até acontecer essa possível migração do calendário da J-League. Então, quem subiu não vai querer descer e vai ter que trabalhar muito para isso, porque o nível de 2024 vai estar muito alto, né? Então, a gente vai ter muitos candidatos a títulos e rebaixamento e a gente espera que seja um bom ano em 2024. Lembrando que é o primeiro ano com 20 equipes, né? 20 equipes, verdade, né? 20 equipes e caem em três, né, Elias? Uhum. Caramba, o ano... Caem em três sem enxuradeira, né? Caem em três sem playoff. Caem em três direto, sobe em três direto. Caraca. E no final das contas, Elias, quem foram os artilheiros da J2 aí em 2023? Mr. Thiago Incruz e o artilheiro ficou mesmo do nosso querido Juanma, né? Da equipe do Fifarinha Nagasaki. Pupilo do nosso querido Fábio Carini, né? Que renovou o seu contrato para 2024. Ele tinha falado com a gente que queria essa ideia e confirmou. Que bacana, né? Então, o Juanma ficou muito acima dos demais. Ele marcou 26 gols nessa temporada. E o segundo colocado que é o Eric, que é do Matida, marcou 18. Então, sobrou, né? E o líder de assistências foi o Takashi Nui, né? Que fez 10 gols e 10 assistências. Então, ficou aí como o líder de assistências da temporada, né? O negócio de assistência, líder de assistência, é uma coisa que, com o passar dos anos, foi meio que decaindo, né? A galera não dá mais tanta moral, né? Ah, o cara foi líder de assistência, né? Tipo, isso virou um status, parece que um pouco menor nos últimos anos. Eu gosto bastante, mas vejo que nos últimos anos essa é a importância do líder de assistência das temporadas. E a pessoa não dá muita bola mesmo, né? Tem toda a razão. Exatamente. E Elias, e a J3? Como é que ficou? Como é que subiu tudo? Já estava tudo resolvido? Não, né? Teve acessinho também ainda, né? Teve, tem o último acessinho, né? Quem ficou com a última vaguinha aí foi o Kagoshima e o United mesmo empatando, né? O time conseguiu aí a sua vaguinha. Deixa eu passar aqui todos os resultados. O Fonrauri empatou em 0x0 com o Sagamihara. O Grula Murioka ganhou do Kamatari 1x0. Fukushima Ryukyu 0x0. Matsumoto 0, Nara Club 1. Nagana e Tegavagaru ficaram 2x2. Katalere Toyama 2 e Okahamiya 1. Azuclaro 2 e Mabari 3. Gifu 0, Giravans 1. Osaka 1 e RM 2. E Gainari Tautori 1, Kagoshima e United 1. Com esse empatezinho aí, a equipe do Kagoshima consegue o seu acesso. Lembrando que subiu por causa do saldo de gols, né? O Kagoshima terminou com mais 17. E o Katalere Toyama aí, apesar de ter vencido na última rodada, chegou aos seus 62 pontos também. Só que com um saldo de mais 11 apenas, né? Com isso aí, o time não conseguiu tão sonhar. O SESC tá tentando faz tempo, né? Caiu pra G3, não consegue voltar. A G2 já há um certo tempo com a Taler, né? Pois é. E olha que coisa engraçada, né? A equipe do Kagoshima e United, que jogou com a matemática debaixo do braço, né? Pra conseguir esse acesso. O Katalere Toyama teve, junto com o campeão e-rimi, o melhor ataque da competição, com 59 gols, né? Empatou também com o e-rimi na questão de gols. Então, os dois fizeram 59 e tomaram 48. Não foram a melhor defesa do campeonato, mas foram o melhor ataque. E o melhor ataque da competição foi a equipe do Nara, né? Tomou apenas 32 gols, acabou em quinto colocado. E a equipe do Kagoshima e ficou assim, né? Tomou um pouquinho... Não foi o melhor ataque, não foi a melhor defesa, mas foi aquele que melhor trabalhou a matemática pra subir. Certo, né? Então, é um campeonato muito positivo. Lá embaixo, né? O Tegavaro Miyazaki e o Guiravans agradeceram não ter rebaixamento, né? E também não temos acesso, né? Como a gente falou no último, no Maru. Então, a J3 o ano que vem, né? Fica aí um pouco modificada, mas basicamente vai manter os mid-clubes e assim. Vai continuar por mais um tempo até ter a questão do acesso. Depois, provavelmente, vai ser implantado futuramente aí os rebaixamentos, se um dia realmente isso acontecer. E o Ehimi e o Kagoshima e o Nara, como que você acha que vai ser a vida dessas equipes aí na J2? O Kagoshima e o Nara que voltam... O Ehimi e o Kagoshima e o Nara voltam, né? A segunda divisão, né? Então, são equipes que já jogaram a segunda divisão, já sabem como que é lá, né? O buraco é um pouco mais embaixo. E pra você vai sofrer? Você tem boas expectativas? Não tá esperando muita coisa? Como é que vai? Vão sofrer. Não tô esperando, sinceramente, não tô esperando nada dos dois. O ano que vem vai, assim, a questão da parte de baixo do campeonato também vai ser emocionante, né? Porque esse ano a gente teve renova segurando pelas beiradas, o Mia lutando, lutando, lutando e não conseguindo se livrar. Tanto que a J3 o ano que vem já começa, talvez com o Mia mordido, né? O esquilinho mordido pra voltar na segunda divisão. Talvez uma vaga já esteja meio que definida. O chute que eu já faço. Mas toda essa parte de balada tabela vai ser bem interessante. Até pelo próprio Iwak FC, né? Que subiu da terceira pra segunda, não teve um campeonato tão bom assim, né? Então, essas equipes que vão estar contra o rebaixamento em 24, também pode ser bem interessante a gente acompanhar. E é isso que a gente vai fazer por aqui. Certo, Elias? Maravilha, Mr. Chuck Cruz. Muito bom. Já até férias já estavam resolvidas, né? Falamos sobre isso no último podcast. E agora, vamos falar um pouquinho sobre outros assuntos. Porque é o seguinte, como esse Renomaru a gente não teria tantos assuntos novos, né? Muita coisa já tinha sido resolvida. Eu achei que sobrou um espacinho aqui pra gente trazer um assunto um pouco novo. Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei o Dan, né? Ele é jornalista, ele cobre o futebol japonês e outros esportes, mas principalmente futebol, para o Japan Times, um jornais mais principais dentro do Japão. E ele cobra parte de esporte por lá. Ele tem um Twitter muito ativo, né? O nome dele é Dan Orlwitz. E eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu, foi muito solisto. Perguntei se ele poderia responder algumas perguntas pra mim pra trazer aqui numa versão traduzida pra vocês. Eu fiz cinco perguntas, ele respondeu. Eu tentei traduzi-las e deixá-las mais na íntegra possível, né? Ele fez algumas respostas muito grandes pra mim. Então, o que eu achei muito bacana da parte do Dan é que ele não mediu esforços pra responder as perguntas da melhor maneira possível. E ele fez algumas colocações muito importantes, talvez de coisas que só quem tá lá, diretamente pro Japão, cobrindo jogos por lá, em loco, vale a isso, que ele vai em loco ver os jogos. Por isso que eu acho que o Twitter do Dan é imprescindível pra você que gosta de futebol japonês. Procure ele lá. A hashtag, né? Perdão, o arroba dele, a gente vai colocar na descrição deste podcast. Então, procure lá o Dan Orlwitz, que ele com certeza vai te responder. Você pode seguir lá. Ele traz muitas informações muito interessantes sobre o futebol japonês. E as perguntas que eu fiz foram o seguinte, Elias. Eu vou falar todas, as cinco de uma vez, em carreirinha, e depois a gente pode discutir as partes que forem mais interessantes. Primeiro, Bruno, foi o seguinte, na sua opinião, qual foi o ponto alto e o ponto baixo da J-League em 2023? E aí ele me respondeu, honestamente, a melhor parte da temporada foi ver a multidão e a energia de volta após três anos da pandemia na J-League. Os jogos no Kokurits, que foram basicamente os jogos onde ele foi mais assistir os jogos, foram exatamente um espetáculo que queríamos ver na temporada de comemoração dos 30 anos da Liga. E a média de público da J-League chegou a 18 mil, a gente até chegou a falar sobre isso aqui no anuário hoje, basicamente os níveis de 2018, o que considera uma recuperação incrível. Por outro lado, penso que o número de incidentes relacionados aos torcedores tem sido muito preocupante. Tivemos o caso do ônibus do Vigalta, do jogo contra Vigalta e Jubiliwata, o motim do RAR Reds, o incidente com fogos e artifícios do FC Tóquio, e uma série de confrontos violentos envolvendo os torcedores do Kashama Antlers, e o impasse do Yokohama FC com seus próprios grupos de ultras, brigando pela liderança. Ou seja, tem muitas coisas que sinceramente nem eu sabia, então a gente teve muitos problemas com a questão de torcedores e é uma pontuação que ele faz aqui. Continua a resposta dele. Você pode argumentar que parte disso é apenas porque todos ficaram um pouco selvagens durante a pandemia, mas também acho que há desconexões crescentes entre os clubes e seus torcedores, bem como entre torcedores e as torcidas mais amplas. Há rumores que estão sendo considerados restrições mais rigorosas para apoiadores ativos e esperamos que possamos encontrar formas de evitar isso. Porque a cultura de apoio no Japão tem muito potencial de crescimento. Acredito que um movimento como um conselho de torcedores independentes seja necessário por aqui. A minha segunda pergunta. Sobre o mais novo campeão, o título do Viseu Koubi poderia ser o novo capítulo para impulsionar grandes investidores como a Rakuten? Ou ainda estamos longe de ver esse nível de investimento novamente em vários outros clubes da primeira divisão? Aí ele respondeu. Não se trata apenas de quão grandes são os investimentos, mas quão inteligentes eles são. Você pode argumentar porque os primeiros investidores do Viseu Koubi nesta era, nesta era recente, não foram necessariamente inteligentes em campo. Mas, em outros termos, rede de receitas, estrutura do clube, eles certamente ajudaram a preparar o clube para isso que veio agora. Se eles conseguirem manter essa força e esse foco, os outros clubes com proprietários mais gastadores, como a Shida Zewa, por exemplo, podemos pensar em muito mais sucesso. Eu acho que isso coloca alguma pressão em cima de clubes que pertencem a empresas japonesas mais tradicionais, como Marinos, Gambaos, Kanaga Grampos, para citar alguns, que tratam as suas equipes como outdoor em vez de fontes potenciais de renda. E também, dada a fraqueza do Iene, você deve se perguntar se a G League finalmente começará a atrair investidores estrangeiros sérios, o que pode mudar completamente o âmbito do jogo. Minha terceira pergunta foi o seguinte, quanto à possível mudança de calendário da G League, que é um assunto que vem dividindo opiniões, qual sua opinião sobre isso? A resposta dele foi o seguinte, acho que a Liga faz um trabalho muito melhor na comunicação dos processos este ano do que o ano passado, quando as debiligações estavam basicamente em uma caixa preta. Então, certamente, isso é um crédito ao presidente do Nomura, bem como o tom do Murai estabeleceu ao longo de todo esse tempo na questão das cobranças. É um problema complicado e nenhuma resposta irá satisfazer a todos. A Liga está numa situação em que são muitos os fatores ambientais, não apenas os liberais, como as alternativas climáticas, mas também o calendário competitivo internacional e os caprichos dos mercados de transferências. Então, ele cita isso, que isso até está fora de controle de algumas equipes, a questão do mercado aí, como essas equipes de fora vêm no meio do campeonato, no começo da Liga, tirar os jogadores. Acho que esse é o ponto mais importante. Está bastante claro que os dirigentes e os jogadores são a favor da mudança e acredito que isso os ajudará a jogar melhor. O que é um endosso muito importante. Mas agora, supondo que a mudança seja aprovada, a Liga precisa descobrir um monte de coisas para garantir que os clubes do Norte não sejam deixados para trás. porque acredito que a J-League é diversificada e é uma Liga muito mais forte. E para os fãs, que os fãs não sejam afastados por isso. Mas acho que a J-League é muito diferente daquele... A J-League de hoje está muito diferente daquela que aprovou o sistema de duas fases e playoffs há mais de uma década. Então, estou mais confiante que eles são capazes de encontrar uma solução para os próximos dois anos. Ou seja, tem ainda mais dois anos ainda antes de talvez uma grande mudança de calendário. A minha penúltima pergunta foi o seguinte, referente ao Verde Tôquer que subiu. O retorno do Verde a J-1 que, na verdade, foi o seguinte. Qual a opinião dele sobre a questão do Verde que volta à primeira divisão depois de 15 anos de lutando para conseguir esse acesso? E que se, na opinião dele, o Verde conseguindo acesso agora de volta à elite, se ele acredita que o Verde tem condições de se manter na primeira divisão como está? E ele respondeu o seguinte, no momento, provavelmente não. Mas veremos quanto o Zébio quer investir na entre safra. Estas poses da celebração no Diocufo só vão levá-los até esse certo ponto. Ou seja, se o Verde não for para o mercado, dificilmente ele consegue se manter na J-League com aquilo que tem hoje. E, por fim, falei para ele, agradeci ele por ter dado um pouco do seu tempo para falar com a gente. E se ele gostaria de mandar uma mensagem para os fãs brasileiros, que assistem bastante J-League, que às vezes ele sabe disso. Ele mandou o seguinte, ele mandou bom dia ou boa tarde em português para a gente. Ele falou assim, independentemente do horário que você estiver ouvindo isso. Acho que todos sabemos o quanto o Brasil contribuiu para a J-League através de seus jogadores e sua cultura. Espero sinceramente que os torcedores brasileiros possam assistir a J-League e se sentir orgulhosos do papel que seu país tem em ajudar o futebol japonês a atingir o nível que está atualmente. Aproveitem. Então, essas foram as respostas sobre as perguntas que eu fiz aí com o Dan. todas muito importantes para a gente. Acredito que esse podcast vai chegar até o Dan. Vou mandar para ele para ele poder ouvir também. E desde já, Dan, obrigado por participar em Renogra Podcast. Você trabalha incrível aqui no Brasil. Eu desejo você muito sucesso. Obrigado por nosso suporte of the Alchemist that covers Japanese soccer. E fique, então, o nosso agradecimento ao Dan por ter nos ajudado e ter contribuído com o Renogra Podcast com essas respostas que ele deu. Certo, Elias? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Essa questão da liga, eu acho que a parte mais importante que ele falou sobre essa questão até um pouco antes da liga, essa parte que ele falou dos problemas com torcedores, Elias, que está aumentando com o tempo, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que isso é um problema que pode ser resolvido ou um problema um pouco mais embaixo porque os problemas e torcedores finalmente chegaram ao Japão? Infelizmente, espero que eles consigam dar uma segurada como eles conseguem segurar lá na Europa, né, Diogo? Que não vire essa zona que é aqui no Brasil. Mas, infelizmente, era uma coisa que era para acontecer porque é algo natural do futebol, né? Isso acaba despertando... O futebol em si acaba despertando um lado selvagem nas pessoas, muitas vezes, incontrolável, né? Você vê até pessoas que são calmas por causa de uma discussão do futebol, por causa de uma briga, acabam perdendo a cabeça e virando pessoas, assim, que a gente jamais imaginou que fosse cometer um ato, assim, de brigar, discutir com alguém, né? Então, uma hora ou outra isso ia chegar no Japão, é inevitável, é só saber como contornar essas medidas, né? Como nos anos 80 o hooliganismo estava explodindo lá na Inglaterra, né, Tiagão? Eles conseguiram contornar a situação pelo menos dentro dos estádios, no entorno dos estádios eles conseguiram controlar com a reformulação lá das leis, a reformulação dos estádios, a reformulação, uma nova pauta, né, que eles colocaram lá na Inglaterra de como conseguir lidar com esses torcedores, mas fora de campo é difícil, né? Porque tem que ser, tem que ter toda uma aliança, né? Tem que ter a aliança dos dirigentes, dos clubes. E se a guarda civil tem que ter uma aliança dos próprios torcedores também pra tentar abaixar a bola desse povo, é todo um conjunto, né, Tiagão? Infelizmente aí todos os... No Brasil, pelo menos, todas as tentativas de conter essa galera aí foram por água abaixo, né? Mas eu acredito, assim, que vai demorar muito tempo ainda isso se chegar no nível que é aqui no Brasil, né? Por enquanto você vê, assim, episódios isolados, claro que tá numa crescente, mas ainda são episódios isolados, né, Tiagão? E vamos torcer pra que continue assim, né? Não aumente cada vez mais o negócio. Pois é, né? Que nem ele, o Dan, até citou a questão de fogo de artifício, né? Provavelmente a galera soltou fogos onde não podia, né? Galera, né, talvez sendo um pouco hostil contra ônibus de clube, isso é o tipo de coisa que... É que lá no Japão o leio funciona, né? Diferente daqui. Então eu acredito, assim, que o pessoal tem mais receio lá no Japão de acabar entrando pelo cano. É, não digo assim de surpresa, pode ter surpresa, claro, mas de perder ali o seu direito de frequentar estádio, perder carteirinha de sócio, seu nome ficar marcado lá no registro da polícia, então você não pode frequentar a área do jogo ali em dias de jogos, né? Então eu acredito que já deva ter algo assim lá no Japão bem severo, né? Então, como o pessoal lá é mais certinho, então eu acredito que eles temam um pouco mais a lei, né? Porque aqui a gente sabe como é que funciona. Não, é isso aí com certeza, né? é muito engraçado que algumas coisas nem chegaram pra gente, né? Algumas coisas passaram em branco aqui pelo Rino Manu, né? E uma delas com essa questão de problemas que teve, então realmente esse tipo de coisa é muito sério e com certeza, né? Essa questão de as pessoas ficarem mais selvagens, como ele falou, né? Isso é um problema, né? Isso o futebol sofre no mundo todo, né? Então não é só o Brasil que tem gente se batando em questão de futebol, isso aí acontece há muito tempo, né? E isso é um problema que nem as grandes ligas resolveram ainda, né? Então, enfim, isso é um grande problema. A questão de investimento a questão de investimento que ele falou também acho que é bem interessante falando que essas equipes que tem os donos ou os patrocinadores muito mais essas empresas mais tradicionais elas utilizam os clubes como altidores, né? Não como as verdadeiras fontes de receitas, né? Que as equipes podem fazer, né? Então, isso me mostra muito que talvez algumas equipes não vão no mercado porque existe um freio das empresas por trás desses clubes que não querem investir, né? Não querem investir o quanto que poderiam investir, né? Por exemplo, a Panasonic com gamba osca, né? A Nissan com... É a Nissan do Marinos? É a Nissan, né? É a Nissan do Marinos em outras equipes que... Toyota, enfim... Muitas equipes que estão por trás aí das equipes japonesas que são equipes que são empresas muito tradicionais. A gente vê a própria história do Honda FC, né? O Honda se recusa a subir de divisão se sair e se tornar um time profissional, né? Então, esse é um problema que a própria liga uma hora vai ter que trabalhar com isso, né? E agora com o Yen um pouco mais... Yen um pouco mais desvalorizado no mercado então talvez isso chamaria a atenção de investidores de fora, né? O problema é, né? O investidor de fora vir e o investidor de fora ser aceito, né? Por esses grupos tradicionais que estão obviamente por trás das políticas do clube coisas que a gente aqui no Brasil a gente já falou várias vezes, né? A gente sabe de liga muito pouco até, né? Porque tem muito... Tem muita coisa dentro da política do clube que a gente às vezes fica... imagino que não existe mas ela existe ela é extremamente tradicionalista, né? E muitas vezes barra muitas coisas, né? existem muito coisa debaixo dos panos que a gente aqui no Brasil a gente não tem acesso, né? E uma delas é como é que funcionam esses investimentos como é que funciona a liberação ou não das equipes, né? Quem que abraça quem que não abraça que é um assunto bem... bem... bem complicado e sobre a questão do... da mudança de calendário, Elias se os jogadores e se os dirigentes estão felizes e estão apoiando essa mudança de calendário já dá pra bater o martelo que é quase impossível não acontecer, né? É, da primeira parte que você falou ali contanto que não tenha verdadeiros abismos de uma equipe pra outra nessa parte financeira como acontece aqui no Brasil como acontece na Europa, né? que seja um negócio mais equilibrado pra todo mundo ter chance de título conseguir uma coisinha beleza que é triste, né? Igual acontece aqui no Brasil de alguns times terem torcionadores milionários lá com o Enem com milionário alguns times tem não tem nem 10% do que o time que tá lá em cima consegue, né? espero aí que no Japão seja mais justo o negócio, né? e quanto no que você disse do da mudança, né? Infelizmente é a tendência porque, por exemplo a Agisal já mudou, né? já tá no calendário europeu e assim por mais que doa em algumas pessoas a Europa manda no futebol não adianta, né? já é o principal polo ele, o principal centro do esporte há muito tempo e quem acaba não acompanhando esse calendário europeu acaba sendo prejudicado coisas que acontece todo ano com saída do jogador da G League no começo do campeonato no meio do campeonato então é aquele negócio que acaba entre aspas deixando as equipes mancas, né? porque do nada sai o jogador já tinham feito todo o projeto pro ano aí começa a G League na quinta rodada vem o time da Alemanha e tira um jogador que é vital pra aquela equipe aí já fechou a janela do Japão também aí só no meio do ano pra abrir o time tem que se virar com isso né? então eu acho que o pessoal ali já se encheu principalmente os dirigentes né Tiagão que já se encheram que acaba saindo saindo assim no susto né? os jogadores infelizmente tem que se adaptar claro que no Brasil isso aqui vai demorar muito porque tem campeonato estadual tudo mais aqui é mais resistente né? mas lá no Japão eles viram que é a melhor solução né? pra andar tudo junto assim com o mundo né? concordo concordo com você aí em gênero número e grau e quem ficou talvez meio perdido quando na parte ali do FC Tóquio perdão do verde do verde Tóquio quando eu perguntei quando ele falou da que ele vai esperar que a gente é melhor esperar né? o que como a Zebio vai vir com força no mercado a Zebio a Zebio Company é um grupo que envolve empresas de vestuário e tal que patrocina a equipe do verde desde 2010 né? essa empresa de varejo de vestuário a Zebio ou Zibio não sei qual que é a pronúncia correta ela tá por trás do verde aí há mais de 13 anos né? se me engano até alguns anos o verde tinha o patrocínio escrito Zebio né? Zebio né? Zeb Sports qualquer coisa assim então se você procurar no Google aí tem várias camisas mais antigas do verde que tinha esse patrocinador agora ele é um pouco mais insider aí dentro da equipe provavelmente deve ditar os rumos de muita coisa aí dentro da equipe certo? então galera espero que vocês tenham gostado foi um extra aí pra gente ter uma informação de jornalista que trabalha diretamente do Japão espero que vocês tenham gostado Elias principalmente do meu inglês panamenho que com certeza deve estar basicamente melhorando porque o objetivo agora é ser draftado pela liga do Panamá ou sei lá de Porto Rico pra jogar beisebol por lá você sabe esse é um assunto que a gente vai trazer da famosa live exatamente então fica aí o nosso nossos tostões das coisas que a gente vai trazer algumas coisas pra pular esse ano tem ainda live pra gente conversar tem coisas pra gente falar fora dos tópicos normais do Rino Maru mas o J League eu acho que a régua está muito bem passada fiquem de olho nas redes sociais do Rino Maru que a gente vai postar aí qualquer coisa depois dos Best Eleven e devidamente o MVP da temporada que provavelmente vai ser decidido pelos nomes que nós já estamos acostumados e falamos aqui várias vezes durante o ano todo certo Elias? certo Tiago Tiago parecia Fernando Alonso falando em inglês caraca essa foi pra poucos essa foi pra poucos beleza e mais uma temporada inteira de J League muito obrigado pela companhia tamo junto e até semana que vem é isso aí galerinha muito obrigado voltamos com a J League só ano que vem agora mas temos muitas novidades ainda esse ano temos a live temos aí a pauta livre o ano ainda não acabou voltamos mais semana que vem é isso aí forte abraço e YONU MARU levando o melhor futebol japonês pra vocês galera valeu forte abraço tchau tchau sayonara tchau